Olha gente, comprei uma coroa simples, peças de festa, de plástico, tá vendo? Esse aqui é pintado, esse aqui não é pedra não, tá gente? É pintado. Aí eu vou trabalhar ela todinha aqui, olha, tá vendo? Com as conchas. E aos poucos eu vou mostrando pra vocês como é que ela vai ficar, tá vendo? Barata, tá gente? E vai ficar uma coroa muito linda que depois eu vou mostrar pra vocês. Eu vou trabalhar ela com conchas e pedras azuis. É aquele chatãozinho azul, tá bom? Aí depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar. E pra vocês terem uma ideia, essa coroa aqui, olha, gente, no armarinho, tava R$16,00 ela pura, igualzinha aqui como tá aqui. Pura, pra vocês verem como que vocês têm que andar, tá? Aí eu fui numa papelaria e perguntei o preço. Vocês vão ficar assim, assustados. R$3,50, gente. Olha pra vocês terem uma ideia. R$3,50. Dava pra ter comprado várias, né? Então, isso aqui é uma coisa que vocês têm que procurar. Isso aqui é plástico, tá gente? Tem que tomar cuidado, porque é acessível. E vocês vão poder fazer a coroa da sereia. E vai ficar muito linda. E depois eu vou mostrar pra vocês como é que ela ficou. Aqui eu quero trabalhar com pérolas brancas, azuis, igual fantasia, tá gente? E quero mostrar pra vocês também aqui, olha. Olha como é que eu terminei essa fantasia aqui. Eu fiz um cinto de pérola branca, por causa de chuteando, né gente? Pra ficar bem legal. E vou fazer a nadadeira dela diferente, tá gente? Aí, ficando pronta, eu vou ensinar pra vocês tudinho como é que ficou. E vai ficar uma fantasia muito bonita, muito diferente. Tá bom? E aqui tá. E depois eu vou mostrando pra vocês como é que ela vai ficar.